Hoje li um artigo muito interessante sobre a monogamia. Vocês sabem como é que nasceu? Tu não queres mesmo experimentar, João Pedro? Eu às vezes fico parvo porque eu estou em ingenuidade, Laura. Mas tu sabes que a longo prazo eu vou querer mais. Diz-me lá o que é ser cu. Tu és cu? Agora já não estou a experimentar. Eu agora só jogo. Um brindo a estas parcerias incríveis. Tu não tens fantasias? Eu já escolhi. Escolhi-te a ti. Quantas vezes é que eu vou ter que dizer que eu só estou a fazer isto por um motivo? Por nós. Quantas vezes é que eu vou ter que dizer que eu só estou a fazer isto por um motivo?